Música E aí pessoal do Youtube, hoje a gente vai fazer um exercício que caiu na Unesp 2018, segunda fase, um exercício de química. Mas antes eu vou pedir para vocês se inscreverem no nosso canal, curtirem, compartilharem o vídeo e também clicarei no sininho para ficar por dentro de tudo o que acontece por aqui. A pilha prata-zinco é bastante empregada na área militar, submarinos, torpedos, mísseis, sendo adequada também para sistemas compactos. A diferença de potencial desta pilha é de cerca de 1,6 volts a temperatura ambiente. As reações que ocorrem nesse sistema são as apresentadas abaixo. Letra A. Identifique o eletrodo em que ocorre a semirreação de redução. Esse eletrodo é o polo positivo ou o negativo da pilha? Bom, aqui, primeiro a gente tem que descobrir onde que ocorre a redução. Aqui, no zinco, aqui está mais fácil de ver, né? Isso daqui é zero e ele está, ele vira mais 2. Então, aqui, ocorre uma oxidação, tá bom? Ele aumenta o número. Aqui, é importante saber que a prata, em substâncias compostas, ela é mais 1. E aí, quando a gente vai para cá, ela fica zero, tá bom? Então, aqui, ocorreu uma reação de redução. A prata reduziu de mais 1 para zero, tá bom? Então, a redução ocorre no cátodo. E esse é o polo positivo ou o polo negativo da pilha? Bom, vamos ver. Aqui, ele tem essa parte aqui que é negativa. E essa parte aqui está indo para esse lugar aqui, ele está aqui. Está sendo usada nessa reação aqui. Essa reação ocorre no ânodo. Então, significa que o negativo está migrando do cátodo para o ânodo. Então, o cátodo é o polo positivo. Muito bem. Vamos para a letra B. Bom, essa questão aqui precisa dos dados da tabela periódica. E essa tabela é apresentada na prova, tá bom? Bom, ele pede a razão entre as massas de zinco e de óxido de prata. Então, aqui a gente tem 1 mol de zinco para 1 mol de óxido de prata, tá bom? Então, a gente vai ter 65,4 gramas de zinco para o tanto de óxido de prata. Aqui a gente tem 2 elementos de prata, então, 2 vezes 108, 2 átomos de prata, mais 1 átomo de oxigênio. Isso aqui vai ser 65,4 sobre 232. E isso daqui é igual a 0,28. Aí, depois, ele pede a massa de prata metálica formada pela reação completa de 2,32 gramas de óxido de prata. Muito bem. A gente tem 1 mol de óxido de prata formando 2 mols de prata metálica. Então, a gente vai ter 1 mol de óxido de prata, tem 232 gramas, isso forma 2 mols de óxido de prata, ou 2 mols de prata metálica. Isso é 2 vezes 108. Aí, ele pede que a gente faça a conta com 2,32 gramas de óxido de prata, quanto que isso forma, tá bom? Então, M aqui é igual a 2,32 vezes 2 vezes 108 sobre 232. Isso aqui vai ser igual a 2,16 gramas de prata metálica, tá bom? Aqui, tem um outro jeito de fazer essa conta, né? Isso daqui, 2 vezes 108, é 216. Se aqui dividiu por 100, aqui também divide por 100. Então, 2,16, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado do exercício, gostado da resolução. Novamente, peço que vocês se inscrevam no nosso canal, curtam, compartilhem o vídeo. Bons estudos e até a próxima! Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau, tchau! Legenda por Sônia Ruberti